Brasileiros que descobriram o caminho do sucesso, cinturão de ouro, prata e diamantes. O peão paulista que ganhou o maior rodeio do mundo só não conseguiu vencer um desafio, o touro bandido. Nas areias do deserto, o segredo de uma fortuna. Um ex-apanhador de café descobre que os dromedários do Saara precisam do trabalho dos brasileiros. A força de um sonho, um dos maiores maestros do Brasil, revela seu maior segredo. Daqui a pouco no Globo Repórter.